Os coiotes de SP, da grauzão com a mão só Especialista em fuga, piloto desde o menor As sombra nas madrugada, casa na viária importada Dando o grau, raspando a placa e vários pedidos na marca O certo é o certo, o errado é o errado Aqui nós não acorda nas alada Os invejos nós tá dando tchau Cagatando a garupa, cortando no grau Cagatando a garupa, cortando no grau